Em uma entrevista especial aqui na Jovem Pan News, nós vamos conversar com o brasileiro Luli Chiaro, ele que é cantor, é pianista e está fazendo aí um grande sucesso, completando mais de 30 anos de estrada e a gente sabe que é uma estrada com muito sucesso. Tudo bom, Luli? Tudo bom, Cris. Um prazer falar com você e seus ouvintes, querida. Luli, como é que você começou a sua carreira? Como é que você se descobriu cantor e pianista? Então, Cris, lógico, eu nasci numa família de artista, desde os primórdios eu já tinha contato com a música, com a arte em geral, mas eu sempre tive muito apreço também em compor e com 16 anos eu fiz uma marchinha muito singela, muito lúdica, Rony Fon gravou na época e estourou, ocupou os primeiros lugares aí da parada, chama Jardim da Infância. E aí, não parei mais. E foi uma trajetória com muitos outros sucessos. Atualmente, você está fazendo uma turnê do show Nunca Deixe de Sonhar, é isso, Luli? Isso mesmo, querida. Agora, dia 18, passado aqui no Teatro Bradesco, olha, menina, foi assim um espetáculo de emocionar. Meu coração é só alegria, só agradecimento. Já recebemos convites para seis outras capitais e vamos seguindo aí, Cris. É, estou vendo aqui, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília. Como é que você se sente, Luli, recebendo esse reconhecimento do público? Então, querida, o coração é muito, mas muito pequeno de tanto agradecimento, né, querida? Porque quando a gente tem as nossas mensagens e elas são ouvidas, são queridas e são prestigiadas, o que a gente sobra para a gente se não agradecer, não é mesmo, meu bem? Com certeza. Luli, como é que você faz a seleção do seu repertório? Então, obviamente, além da minha participação direta, que eu tenho, assim, um apreço no arranjo, na produção, na composição, eu tenho um time, assim, de primeiríssimo mundo, que são lúgicos, que trabalham em estúdio junto comigo há 18 anos. Então, logicamente, todos eles dão a sua pitadinha nesse molho geral. E essas faixas desse novo trabalho, novo álbum que você lançou, claro, faixas em italiano, né, e teve convidados especiais? Então, o show teve convidados especiais, o Ivan Lins, que é uma entidade nacional, né, Cris? Marcelo Vanuti, que é entre as três vozes mais lindas desse país, um tenor do teatro municipal, a loiríssima Rosemary, para a qual o tempo parou há muito tempo, continua lindíssima, cantando maravilhosamente, ateliê, teatro, fatia, uma série de convidados que vieram perfumar muito esse espetáculo. E essas participações especiais foram só no show aqui de São Paulo, ou eles estão, você sempre conta com participações especiais, Luli? Então, todos os eventos nós deveríamos ter participações especiais. É possível que algumas dessas sejam reeditadas. Mas você sabe, né, Cris, também tem a ver com a agenda dos artistas. Por exemplo, o Ivan agora está em Portugal fazendo shows lá, então hoje, por exemplo, seria inviável. Mas, certamente, sempre é gostoso você trazer para o público que vai te prestigiar uma sobremesa dessas saborosas aí. É, uma cereja no bolo, né? Exatamente, e melhora a sua colocação. Luli, e quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, tem um site que a gente possa deixar para o ouvinte da Jovem Pan? Tem sim, querido. Eu, na verdade, sou um verdadeiro troglodita nesse mundo cibernético. Mas, Luli, Chiaro, Luli com dois L's, Chiaro, que alguns falam Chiaro. Aí você vai acessar o site, e ali tem todas as informações. E também o meu álbum, que foi lançado pela Sony há nove meses, e hoje ele é o recordista nacional de vendas. Bacana. Luli, foi um prazer conhecer um pouco mais do seu trabalho, conversar com você. Quero desejar muito mais sucesso para essa turnê, né? Essas viagens que você tem agendada, desse novo trabalho, desse mais recente trabalho. Um beijo grande para você, viu? Cris, querida, eu que agradeço essa oportunidade. Você sabe muito bem o quanto cada dia é mais difícil conseguir-se um espaço, que você, tão generosa, tão gentilmente, está me concedendo. Um beijo grande para você e todos os seus ouvintes, Cris.